Caralho viado, esse ano aqui foi foda, não deu certo com ninguém, mano Caralho viado, é foda, mano Mas o final do ano tá aí, pai Vamo que vamo O DG que tá tocando, o DG que tá tocando O DG que tá tocando, o DG que tá tocando Eu não dou certo com ninguém Mas sua filha provoca Eu não dou certo com ninguém Mas sua filha provoca Eu vou pô, pai, não, que porra de casa de solda Eu vou pô, pai, não, aí, tô lá na plataforma Eu vou pô, pai, não, que porra de casa de solda Eu vai, quem me tromba, tô na plataforma, porra Ô dona Maria, eu não dei certo com sua filha Ô dona Maria, eu não dei certo com sua filha Mas quando ela quiser, ela pode me sentar na pica Mas quando ela quiser, ela pode me sentar na pica Eu vou pô, baile na plataforma, que eu voltei pra potaria Mas quando ela quiser, ela pode me sentar na pica Ô Dona Maria, ô Dona Maria, nunca bravo comigo não Mas quando ela quiser, ela pode me sentar na pique Eu vou pão baile na plataforma, eu voltei pra botaria Mas quando ela quiser, ela pode me sentar na pique Quando ela quiser, sai ligado né Dona Maria Mas quando ela quiser ela pode me sentar na pica Ô Dona Maria, ô Dona Maria, não fica bravo comigo não O DG que tá tocando, o DG que tá tocando Eita, a metralha dos baile, só mandelão O DG que tá tocando, o DG que tá tocando